Na pressa que eu tava não pude esperar Eu vivo seguindo pra outro lugar Aonde a tristeza não sei do que eu fui Uma felicidade Vá lá Me pegue de novo no colo Me faça de novo, meu Não deixe que duva de mim Não deixe que duva sozinho Você demonstra que eu virava nada Eu fico doidinho pra chegar A lua vai me aromar Eu fico doido pra beijar